Olá meus amigos conectados aqui no canal da Nepal Montaísmo e Nepal Mini Trailers. Olha que lindo esse trailer de Pau Alpina TR1 que vai sair hoje para o cliente Alexandre de Bragança Paulista. Um trailer feito como todos os outros que a gente faz. Rico nos detalhes, um trailer feito com muito trabalho manual e feito com muito carinho. Eu queria falar para vocês nesse vídeo aqui, aproveitar e mostrar imagens com detalhes desse trailer, e falar algumas vantagens de se ter um trailer como esse daqui, um mini trailer. Esse aqui é um trailer que sai com o peso líquido de fábrica, variando aí de 450 até 600 quilos, dependendo da configuração dele, dependendo dos acessórios que o cliente pede para ele. E o PBT dele, 750 quilos. Esse é o PBT mínimo para trailers no Brasil. Então um trailer que pode ser carregado por praticamente todas as categorias de veículos. Basta você consultar no seu manual se o seu veículo tem homologação para reboque. Praticidade é a palavra que define os mini trailers, os trailers Theadrop. Além de serem muito fáceis de você rebocar, quando você estaciona ele num camping, ou em qualquer lugar, um apoio RV, ou mesmo num posto de gasolina, qualquer lugar que você vai fazer seu acampamento, você já está pronto para utilizar. Você já tem pronto uma cama arrumada, um abrigo seguro contra chuva, contra intempéries, ventos, etc. Então é muito mais prático do que você acampar com uma barraca de chão, ou uma barraca de teto, ou com trailers muito grandes que acabam exigindo que você faça alguns procedimentos antes de começar a utilizá-lo. Esse tipo de trailer aqui, ele é um trailer que não tem banheiro dentro, ou seja, não tem banheiro para você limpar. Você acampa com um trailer desse próximo de locais onde tem um banheiro, seja no camping, seja próximo de um restaurante, num posto de gasolina, qualquer lugar, ou mesmo num camping selvagem você utilizando a natureza dentro dos princípios Leave No Trace. Eu sempre gosto de frisar, os trailers da Nepal Mini Trailers são todos completos de série. Todos eles têm climatizador, todos eles têm exaustor, são trailers que nunca condensam dentro. Todos eles têm rack de teto que você pode colocar uma barraca de teto, como está aquele segundo trailer ali. Em todos você vai encontrar um baú de 140 litros na parte da frente. Todos os nossos trailers já têm geladeira automotiva inclusas. Enquanto você está dirigindo o seu carro, a geladeira está funcionando lá atrás do trailer. Todos eles têm cooktop de indução, torneira gourmet, compressão. Você vai com um botão ligar o pressurizador, já deixa o sistema pressurizado. Quando você abre a torneira, a água sai com uma pressão excelente. Dispenser de detergente. Nas versões com armário interno, os trailers já acompanham TV. Então você conectando aí junto com o IPTV, você consegue assistir filmes do Netflix no camping que você estiver. Então isso é muito bacana, né? Nossos trailers todos têm acabamento primoroso interno, vou mostrar por dentro. Vale a pena olhar a riqueza de detalhes que tem nos acabamentos do nosso trailer. E a gente tem a versão com caminho infantil, que é o caso desse daqui. Esse daqui vai para um casal com um filho pequeno, que vai aproveitar muito o camping com segurança, dormindo confortavelmente numa cama infantil, só para ele. Bem bacana, né? Aqui nas portas, dá para reparar o modelo de fechadura que a gente usa. É um modelo padrão para motorhome, para trailers, no mundo inteiro. Não tem adaptação, não tem nenhuma gambiarra. Aqui, ó, a nossa janela, ela utiliza o sistema Maxinhar, então a gente não usa pistão de gás que acaba dando defeito. Então aqui você vai abrir de uma forma mecânica, sem ter nada para dar defeito. Basta você abrir e fechar com cuidado, isso daqui vai durar muitos e muitos anos, né? E aí você fecha ela e olha que lindo o acabamento que a gente faz em volta da peça. Esse aqui está com cortinas blackout de roll-on, a gente tem a opção também da cortina blackout em tecido e acaba ficando mais fechado ainda do que essa roll-on aqui. É uma opcional, tá? Esse trailer aqui, quando ficou pronto, essa semana a gente terminou os detalhes dele, aí a gente tira os plásticos de proteção do alumínio, né? E aí a gente vai vendo como ficou essa combinação de cores e, mais uma vez, um trailer que nos impressionou bastante. Ele é simplesmente lindo, os detalhes em preto com alguns pontos cromados, a roda cromada com detalhes em preto também, combinando com o restante do trailer. Quando você coloca uma prateleira, essa prateleira aqui, ela é a tampa do armário da cozinha. Então quando você coloca ela, a madeira, o compensado naval com o preto, ficou simplesmente fantástico. Essa é a versão tradicional dos nossos trailers, que tem a roda Aro 13, um pneu mais fino, né? Fica lindo, o trailer é maravilhoso e a gente tem a versão também off-road, tá? Tem vídeo dele aí no YouTube. Esse aqui com o teto prata, simplesmente sensacional. O teto prata ajuda a refletir os raios solares. Então o trailer que já é todo revestido termicamente, ainda ganha mais essa proteção em cima, né? É muito bacana. Lembrando que a gente tem o climatizador e o exaustor que juntos deixam esse trailer confortável para você dormir até nas situações extremas. É um trailer de projeto americano, ou seja, esse trailer é feito para você ir acampar lá no Alasca. Então quem está saindo aqui do Brasil para ir fazer viagens para o Chuaia, esse aqui é o trailer. O piso dele tem 40 milímetros, sendo desses 40, 20 milímetros de proteção térmica. Aqui no teto dele também mais 20 milímetros de proteção térmica, além das camadas de alumínio de compensado naval. A nossa parede aqui tem 32 milímetros, são camadas de compensado naval, mais a camada externa de alumínio. Então é um trailer robusto, difícil achar trailers para comparar com esse daqui, dos trailers fabricados aqui no Brasil. A cozinha do trailer Nepal, Pina, é simplesmente fantástica, muito prática de utilizar. Eu fico usando essas palavras fantásticas, incríveis, não é para exagerar. É porque o nosso trailer é realmente assim. E os clientes que vêm aqui na nossa fábrica para visitar os nossos trailers, eles usam esses adjetivos que eu estou falando. E muitos dos clientes que estão vindo às vezes de outras fábricas. Clientes que vieram agora da feira que aconteceu em Pinhais, lá em Curitiba. E que vieram para comprar o nosso trailer, porque paro caramba, de todos que eu comparei, o de vocês é simplesmente sensacional. Realmente é difícil. Um tipo de trabalho como esse que a gente faz hoje, a gente não sabe se isso aqui vai ser feito por muito tempo. Se nós vamos dar conta de fazer algo nesse estilo por tanto tempo. Porque isso aqui dá bastante trabalho para fazer. A nossa bancada, ela é bem grande. Ela tem 1,52m de largura. Armários grandes, cujas tampas viram prateleiras nas laterais do trailer. Então a gente consegue facilmente destacar elas aqui e colocar na lateral do trailer. Esse trailer aqui, ele está arrumado para entrega. A gente entrega o trailer desse jeito. Então a gente tem esses mimos que a gente manda junto. Aqui tem um jogo de espátula. Cada trailer a gente entrega de um jeito. Não é exatamente isso que a gente entrega em todos os trailers. Mas aqui está um jogo de espátulas. Um tapete para secar a louça. Para deixar a louça descansando. Aqui está o pick-top de indução e geladeira automotiva. Que são de série nos nossos trailers. Temos upgrade para geladeira com dois compartimentos também. É possível ser colocado no nosso trailer fogão a gás, pick-top a gás. Muda um pouquinho a configuração da cozinha. Aqui a gente está enviando para o cliente também outro presente. Que é uma chaleira super linda. Que apita quando está fervendo. Maravilhosa. Então torneira gourmet. Dispenser de alumínio para detergente. É um trailer incrível. E esse teto nosso aqui, já cansei de falar em outros vídeos aí. E é maravilhoso. Isso daqui mostra a mesma forma que são feitos veleiros. Esse daqui é a metade do casco de um veleiro. Se eu juntar duas portas nossas. A gente está falando aí da construção de um veleiro de pequeno porte. Muito bacana. Então hoje a gente deixa ele à mostra. Se o cliente quiser a gente pode fechar. Mas é muito difícil a pessoa querer fechar esse trabalho lindo aqui. Que fica mostrando todas essas estruturas. As costelas aqui que formam a tampa da cozinha do nosso trailer. Para ligar a torneira, basta eu pressurizar a água aqui. Está pronta para ser utilizada com uma pressão super forte. Três tomadas. A gente tem o painel de elétrica aqui de muito fácil acesso. Basta eu abrir uma tramelinha. Eu já consigo acessar ali a fonte 12 volts. O disjuntor que está ali do lado. E a gente tem o cuidado de colocar dois coolers. Para poder manter isso daqui refrigerado. O ar circulando. E não esquentar tanto a fonte 12 volts. Essa semana um cliente me perguntou. Se eu comprar um trailer de vocês. Eu vou conseguir guardar na vaga que eu tenho. Sobrando aqui na garagem do meu prédio. Sim vai. Um trailer desse daqui não ocupa mais espaço. Do que um carro de passeio pequeno. Se você imaginar um Chevrolet Onix por exemplo. Ou um Palio. Esse trailer não ocupa mais espaço. Do que a vaga de um carro como esse. Então você consegue deixar ele em apartamento. Sem nenhum problema. Aliás muitos dos nossos clientes que compraram. Colocaram. Os nossos trailers estão descansando. Quando não estão sendo utilizados. Em vagas de apartamento. Inclusive a gente recebe muitas fotos. De clientes com o trailer lá estacionado e seguro. Existe uma pergunta que muita gente faz. Em vídeos do YouTube. Quanto custa esse trailer? Por que você não falou o valor? Vale lembrar. Esses vídeos do YouTube são atemporais. O que significa isso? Daqui a três anos tem gente assistindo esse mesmo vídeo. O vídeo fica lá. Ele não inspira. Não é um vídeo ao vivo. Então a gente está. Se eu falar o preço aqui agora. Daqui a três anos pode não ser o mesmo. E aí os clientes se confundem. Eles querem. Exigem que a gente consiga fazer o mesmo preço. Que estava lá anunciado há três anos atrás. Por isso que a gente não fala preços aqui nesse vídeo. Mas na descrição do vídeo. Se você olhar tem link para o nosso site. E lá no site sim tem o valor atualizado dos nossos trailers. Tanto dessa versão quanto da versão off-road. Que vai com rodas maiores. Pneus mais robustos. Para poder harmonizar melhor com grandes caminhonetes. Com veículos 4x4. Que também tem o conjunto ali de rodas e pneus maiores. E olha que bacana. Visto mais de perto. A combinação aqui desse compensado naval. Que está com três demãos de fundo PU. Tratamento que deixa ele impermeável. Com esse preto dessa lateral que o cliente escolheu. O cliente escolheu o lateral preto fosco. E em cima o prata. Ficou muito lindo. Combinado com o nosso adesivo também. Ficou maravilhoso. E detalhe. Olha aqui. Todos os nossos trailers. Você não precisa pedir. Muitas marcas oferecem trailers com valor mais baixo. E aí começam a colocar um monte de acessórios. O trailer praticamente dobra de valor. Nosso trailer não. O valor que você está vendo lá no nosso site. Já é com isso daqui também. Lanternas no mesmo padrão que se utiliza nos Estados Unidos. Hoje lanternas de LED dos dois lados. Então lá de dentro do trailer. Você acende luz para os dois lados. Isso daí numa noite de camping. Você além de ter segurança. Dependendo de onde você está acampando. Você tem a comodidade de ter em volta. O trailer iluminado. Então você tem uma mesa aqui. Está jantando do lado de fora. Você tem luz. Aqui do lado está funcionando o exaustor dele. O exaustor está sempre em funcionamento. Tem um potenciômetro lá dentro. Você pode deixar ele mais fraco. Ou mais forte. Portas dos dois lados do trailer. Deste lado e do outro. Você vai encontrar uma porta grandona. Como essa daqui. Com vidro muito grande. E a janela logo acima também muito grande. Quando você está deitado ali no trailer. Com a cabeça apoiada no travesseiro. Basta você olhar para o lado. Que você vai curtir o mundo outdoor. Ver tudo o que está acontecendo. É muito gostoso. Você amanhecer em um trailer como o nosso. Vendo o amanhecer. E não estar trancado dentro de uma cápsula. Onde você não está vendo o que acontece lá fora. Acampamento é vivência outdoor. E é isso que os nossos trailers proporcionam. Eu estou no mercado outdoor há 24 anos. A loja Nepal Montaísmo faz agora no começo de 2024. 24 anos. Então essa vivência outdoor que eu tenho. Eu trouxe para esse mercado de mini trailers. Então eu quero estar em um trailer. Que eu possa ver as estrelas passando a noite. Como se eu estivesse em um bivac na montanha. Então eu vou saber. A hora que a lua passou aqui por cima do trailer. Eu estou vendo ela. Isso é muito legal. Olha a riqueza de detalhes desse trailer por dentro. Olha o quanto ele é bonito. Todinho acabado. Incompensado naval. Todo com tratamento PU e 3D mãos. Então um compensado naval protegido. E olha a beleza. Olha que delícia você dormir em um trailer como esse. Então além dessa vivência outdoor que eu acabei de comentar. Das grandes janelas. Você tem um trailer que nunca vai condensar. Nem mesmo os vidros. Porque o exaustor está ligado. Você tem um excelente climatizador aqui da marca Climatizar. Opção de você colocar a cama infantil. No lugar dos grandes armários aqui de dentro. Mas também pode ir com os armários e uma TV no centro. Mesmo valor. A quantidade de iluminação. Toda ela com acendimento independente. Então você pode fazer a configuração que você quer de luz no nosso trailer. Pode apagar ou acender cada módulo em separado. Isso é muito bacana. E olha que bacana. Os detalhes que a gente faz em volta com alumínio. Nesse caso aqui preto. Da mesma cor da lateral do trailer. Aqui em volta da porta por exemplo. Fica aparecendo uma porta utilizada nos navios antigos. Tem detalhes de alumínio para todos os lados. Inclusive aqui das laterais do climatizador. Toda a iluminação é em LED. E eu fechei a porta do trailer para lembrar a todos que os nossos trailers tem a iluminação alta. Nesse caso aqui as vermelhas traseiras. E as brancas lá na dianteira. A gente tem toda a iluminação padrão do Mercosul. Quem está interessado em um trailer Nepal ou Pina TR1. Pode mandar um WhatsApp para mim no 973783717. Meu nome é Augusto Canabrava. Eu vou atender cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu vou atender cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.